E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Megalodon Só que hoje eu vou gravar só um vídeo pra criar meu canal mesmo, beleza galera? E hoje eu vou falar sobre minha vida. Minha vida é muito boa É como eu ia falando galera, minha vida é muito boa Eu tenho muitos brinquedos, muitos jogos, no Fortnite eu tenho muitas skins Então é isso, beleza? Fui, falou, falou, fui